Não, foi isso, obviamente, que foi uma situação que me abalou e que abalou a minha família, claramente que sim, agora, e aproveito para agradecer o apoio que foi de todos os quadrantes, e sem distinção clubística, que deram uma palavra, tiveram um gesto de apoio para mim e para com a minha família, e eu agradeço desde já a todos. E depois, sabe que ontem tive uma visita que me tocou bastante ao IPO, e no final tive uma declaração, algo emocionada, onde dizia que trocava todas as vitórias e conquistas e momentos felizes que passei, graças a Deus, e que foram alguns neste clube e em toda a minha carreira futebolística, pela vida daqueles miúdos que tive a oportunidade de estar presente e perceber o estado deles. E com a minha família é exatamente a mesma coisa, nada é mais importante do que a minha família, e trocava tudo aquilo que é esse sucesso esportivo que tive na minha vida, sem dúvida nenhuma pelo bem-estar da mesma. Tive a oportunidade de ver os títulos da conferência do meu colega do Braga, e ele não se referiu ao Fogo Porto, ou não se quis referir ao Fogo Porto, dizendo que o importante era que eles mantivessem a identidade. Penso que foi mais ou menos isto, e que fossem, e eu sou exatamente da mesma opinião, pensar muito naquilo que nós temos que fazer, que temos que melhorar, em relação àquilo que fizemos no passado bem recente, e encarar o jogo com um candidato ao título, que eu também o digo já de alguns anos, não é este ano, nem o ano passado que eu disse, já digo há alguns anos, que é sempre o Sporting Clube de Braga, e ganhar os três pontos. Para nós isso é que é importante. Obrigado. 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 Obrigado.